Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde. O PEN Responde de hoje é muito especial porque começou o circuitão e a gente vai falar sobre muito circuitão hoje. Pra você que quer as suas perguntas aparecendo aqui, mande lá no grupo da PEN no Facebook. Somos todo PEN, todos PEN. E a primeira pergunta vai pro Napon. Já tem duas seguidas de novo pro Napon aqui. Eu quero ser o primeiro da próxima vez. Ah, eu quero ser o primeiro, tudo bem. É porque eu fico ansioso pra responder a pergunta. Eu vou ser o primeiro, pra já finalizar meu trabalho. Tudo bem. Então, Aiel, pra você qual foi a maior dificuldade no primeiro jogo? O Guilherme Souza perguntou. Cara, então, a nossa maior dificuldade foi... Assim, eu acho realmente que a gente tava muito ansioso pra jogar. E, querendo ou não, o nervosismo nessas situações conta, porque a gente ficou treinando por dois meses seguidos, basicamente. Aí chega no dia, tipo, é tudo ou nada, sabe? Então, a gente tava meio tipo... A gente não tava muito no clima de competitivo ainda, porque a gente não tinha jogado nada desde então. Há muito tempo que ninguém joga. Então, chegou no dia, pro primeiro jogo e tal, ficou bem nervoso e a nossa composição tinha um objetivo muito... Mano, muito centradinho. E a gente, pelo nervosismo, ansiedade e tal, não conseguiu muito bem ser proativo, sabe? Então, é uma coisa que sim, foi meio que medíocre da nossa parte, não ter atendido a essas... Essa condição. Essa condição de vitória. É, atendido a essa condição de vitória, porque era uma coisa bem simples, a gente vê de fora. Mas na hora, cara, tipo, é bem difícil mesmo controlar. Porém, a gente provou que a gente é capaz de, tipo, chegar muito longe do segundo jogo, porque a gente conseguiu atender totalmente as nossas necessidades do game, de condição de vitória. E a gente conseguiu acordar, cuidar pra realidade, tipo, velho, estamos no circuitão, é agora ou nunca, tudo ou nada. Então, foi isso. Napon agora? Sim, pode ser. Agora sim, velho. Mas só uma. Do Alexandre primeiro. Tá. Você poderia explicar um pouco melhor sobre o bug do auto-ataque da Zaya no jogo contra Team 1? Posso explicar. Cheguei na conclusão de que não é bug, galera. Não é um bug. Mas o que que acontece? A ult do Trundle tira a Armory MR seu. Certo? Todo mundo já sabe. Passiva da Sejuani mais o Aftershock... Como é que é em português? Aftershock? Pós-shock, né? Pós-shock. Pós-shock mais a passiva da Sejuani vai te dar um monte de Armory MR. Então, se o Trundle tira na hora que você tá com esses buffs up, você vai tá lá com 300, 400 de Armory MR, ele vai pegar aquele valor e vai atirar baseado naquilo. Só que depois de 2 segundos, você pega esses buffs. E ele continua atirando baseado naquele valor grande. Por 4 segundos. É, então. Então a minha Armor foi pra menos 78. Então, eu tomei True Damage do auto-ataque da Zaya. Buffada ainda, mais uns 50% de dano. Então ela me deu um critical de um auto-ataque de 1100. Aí voou uma peninha, deu umas 450 e morreu. Mas não é um bug isso, gente. Foi confirmado operar a IOT? É, eu procurei com a Riot e não é dele. É, porque tipo assim, sei lá, com Aftershock, sua passiva tem 700 de Armory, logo assim, não? 500, 600. É, ele tira, sei lá, 40% nos 200. Aí quando você tira passiva, você fica tipo com 100. Vai ficar com 100. É isso. É uma interação bem específica e bem legal, dá pra fazer com o Ramos também. Com o W do Ramos. Com o Ramos também dá. Bem legal. Eu acho que não devia passar de zero. Legal pra quem? Eu acho que no máximo ele podia tirar até zero. É, ficar negativo... Ficar negativo é chato. É muito específico. É nada. Fazer o molinho em um auto-ataque. True Damage não é roubado, gente. Não adianta fazer a Armor MR, ele tira. Faz HP, dá dano em vida máxima. Não tem o que fazer. Dio, pode rolar um Thresh nesse split? E qual D-Carry é viável pra fazer o duo? Acho que Thresh sempre pode rolar em qualquer split. Thresh é o tipo de boneco que nunca vai ser meta, mas você pode sempre encaixar ele dentro de uma compa. Tipo, acho que depende muito sobre a confiança do jogador, porque ainda mais nessa meta no começo, onde todo mundo jogava de on-bote, etc, tá meio complicado de encaixar ele. Mas se você joga ele de um jeito certinho, bem atrás e com uma dupla botlane, então tem que ver depois o que pode ser bom com ele. Mas acho que se você quer uma D-Carry, pode ser bom nesses dias. Se você quer uma outra forma de dano, por exemplo, mágico, um Swain pode ser bom, porque você tem dois jeitos de puxar a pessoa pra você. O Vladimir sempre é bom de qualquer jeito. E uma D-Carry, o que dizer? Uma pessoa bot que pode ficar sozinho bot também. Tipo, Morgana é muito bom, mas assim eu fico livre de fazer qualquer coisa na mapa, e como Thresh é sempre bom de dar roaming. Então acho que ele pode sempre encaixar bem, só tem que ter coragem, eu acho, nessa meta. Foi isso. Matos, por que o pick do Swain nas duas partidas e você acha que teriam outros picks melhores na primeira? Por que essa pergunta? Swain é muito roubado. Swain, digamos que ele tá top 3. Se pá, ele é o primeiro na lista de power picks do bot. Ele tem uma lane phase muito dominante. Deu pra ver nas duas partidas que eu abusei bastante da lane. Não tem o que fazer. Se você toma o E do Swain, primeiro que eu acho que é muito fácil de acertar o E, e que pune muito o adversário, porque eu prendo ele, eu dou dano, depois eu puxo, dou mais dano, me curo, pego aquela... o corvinho lá. Sofra. Sofra. Mas vem um corpo pra ele. É uma alma. Tá, é uma alma. E isso seta também pro suporte fazer alguma coisa no cara. Então, por exemplo, era uma lane de Swain e Morgana. Eu dou aquilo no cara, puxo, depois a Morgana dá um bind ainda, então é muito forte. Ou ela começa com bind, depois eu puxo. Então dá pra fazer umas combinações muito legais com o Swain. E é um campeão que precisa de pouco pra fazer o que ele faz bem, pra fazer bastante já. Que é só lutar e destruir uma teamfight. É muito complicado eu divear um Swain também. Qual era a outra parte? Teria outros piques melhores na primeira partida? Vlad, talvez. Mas eu acho que pra pressionar lane, eu acho que não teria um melhor do que Swain. Mas tem uns que fazem coisas parecidas em teamfight, né? Pra estragar uma teamfight. Por exemplo, Vlad, escolheu exemplo. Eu podia pegar uma coisa pra só puxar lane também, uns piques retardados aí, aqueles rabedinha da vida que estão aparecendo, zigs, etc. Mas acho que Swain foi melhor. Tá bom. Você se sente mais confortável na jungle com champions mais agressivos ou com champions mais defensivos? Por quê? A gente não tem nenhum específico. Por quê? Eu me sinto mais confortável com champions que eu gosto. É. Por exemplo, na época que era aquele meta de Rek'Sai e Gragas, eu não aguentava mais jogar com aqueles dois champions, eu não me sentia confortável mais. não era mais dano, mas ainda fazia um pouquinho de tank, e o Gragas era full tank. Uhum. Você jogava bem no Gragas? Seu Gragas era mal. Então eu não gostava. Eu não gostava. E já hoje em dia, se eu tiver gostado do pick, pode ser carry, pode ser AD, pode ser AP, e tanto faz, o tank, vou jogar na mata. Bom. Nossa, tá parecendo o Gragas top já. Já que tá. Pergunta para o Tim. Pergunta do Guilherme Nascimento. Mesmo ainda tendo uma visão superficial da nova Kali, você acredita que ela possa se encaixar dentro do cenário competitivo, devido a aparente mobilidade absurda e até com um dano considerável? Ué, não faço ideia do que essa Kali faz. Eu não vi nem o vídeo dela, pra ser bem sincero. Vocês podem responder por aí. Eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso. Porque eu nem vi o vídeo da Kali, então eu não tenho noção ainda. Mano, eu tenho certeza que sim, porque além do Face dela parecer muito forte, porque ela tem habilidade de longo alcance, de média a longo alcance, e quando você sai do círculo lá da passiva dela, você consegue dobrar o ringe do seu auto-ataque. Então, deve ser porque é muito bem os inimigos que ficaram prestar atenção. E além disso, o W dela é tipo, muito roubado, porque mesmo se você tiver habilidade de atacar o cara, você ainda fica invisível, e você fica invisível pra torre também. Não é qualquer invisibilidade, é true invisibilidade. É só isso que eu vi dela, que eu vi que é roubadaço. Tipo, nada te revela, nada mesmo no jogo. Você fica, sei lá... Você fica obscuro, é um novo tipo de invisibilidade. É, é bem roubado isso, tipo... Mas a gente coloca um negócio tipo, true, não sei o que. E coisas absurdas assim, tipo... Apelativas normalmente se encaixam muito bem no competitivo. É, mecânica diferente, né? Que nem outro champion tem. Normalmente quando sai, fica muito forte. O cooldown no Q dela não é tipo, um segundo e meio, dois, assim... Não sei, não sei. Porque esse dela é pra ficar sem energia. É, roubado é aquela luz de energia também, dá pra ficar chamando esse fio. Pera, ela usa energia ou não usa? É, usa, usa. Eu não entendi nada. Eu vi um vídeo, ela vai e volta, vai e volta, ela pula muro... Aí você joga o shurikim, aí você pula pra trás, aí deixa o cara embora. Aí depois você... Aí você segue, ele vai pulando os muros, parece um talon. A toxicidade agora vai ser... Men Riven, Men Yasu, Men Nakali... Nossa. Nossa, men talon também, pelo amor de Deus. Men talon. Nossa, tem muito men talon ali. Nossa, é muito chato falar aqui por causa desses talons, nossa senhora. É chato. Eu vi ontem no nosso stream. É muito chato. Porque... Não dá, não dá. O nome do cara era Bolsa Família. É. É sempre assim feliz. Pergunta do Leonardo Moreira. Na opinião de vocês, qual foi o principal motivo pra não terem conseguido 2x0? Ah. É, acho que eu expliquei, né? Eu meio que já dei uma mencionada. Eu particularmente estava bem ansioso pro começo. Eu acho que só falta a gente acostumar mesmo nesse clima de circuitão e tal, que é bem diferente jogar em casa também. É, eu acho que tudo bem. Eu achei bem diferente. Eu nunca tinha jogado antes, tipo, competitivo, uma campeonata tão importante em casa. Então é só isso. Eu acho que a gente já acostumou, como a gente mostrou no segundo jogo. Foi tipo um toque de realidade assim, um toque de realidade. E é isso. E o pior é que bem no primeiro jogo ali a gente estava com uma compa que precisava tomar iniciativa, precisava fazer alguma coisa no mapa. É. E como a gente estava um pouquinho mais dura ali no primeiro jogo, foi meio complicado. Eu acho que o certo era a gente fazer a composição do segundo jogo no primeiro, e do primeiro jogo no segundo. Porque a gente estaria mais solto e teria mais iniciativa. No primeiro, tipo, full team fight mesmo e tal. Talvez o fato que a gente não sabia nada da Team 1, acho que a gente jogou com muito respeito do time. Tipo, a gente, sei lá. Não tentou nada pensando que podia acontecer isso, 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 isso. Então a gente, não, a gente deixou ele jogar. Não tem outras palavras. A gente olhou ele jogar e acabou jogando assim. No segundo jogo a gente falou, é, vamos lá. Não dá pra deixar. A gente poder ganhar um jogo deles bem tranquilo. Vamos lá. Pergunta da Poliana Siqueira. Como é lidar com a torcida, desde haters e os que são realmente fãs e os apoiam? Então, assim, hater, hater, aquele cara que vai nos comentários pra xingar e coisa assim, você nem dá bola, né? Teoricamente não é pra você nem ler. Agora, tem, não é que não é hater, tem gente que faz crítica construtiva. Aí é sempre legal de você ler. Aí é legal. É assim que você tem que criticar. Não é só xingar, falar pro cara que tá, xingar a mãe do cara. Tem o Volta Cami também. Então, Volta Cami, Volta Pen de 2015, não sei o quê. Não precisa dessas coisas, sabe? Isso é chato. Na minha visão, acho que qualquer tipo de pessoa motiva. Tipo, se o cara xingar, tipo, é chato, mas de certa forma é uma motivação também pra você calar a boca da pessoa. Também quando o cara te elogia, é muito legal também. É, tipo, uma motivação pra você manter essa fidelidade da pessoa em você, o fato dela acreditar em você. E quem faz crítica construtiva também é perfeita, porque o cara tá, tipo, querendo ser o melhor, sabe? Então, de todas formas, pra torcida, não importa como a pessoa age, primeiro uma motivação. Então, críticas construtivas, mas o caso gosta de críticas construtivas. Não, e também o outro é bom pra motivar, só que é bom que as pessoas que fazem... É que as pessoas não fazem críticas construtivas, não tem. Não fazem, é muito difícil. Cara, então, sabe o que é difícil? É porque o LoL é um jogo que é muito difícil você ter acesso ao conhecimento. Porque assim, eu, por exemplo, era top 1 no solo que eu não sabia nada de LoL. Eu aprendi só quando eu treino competitivo. Então, assim, a galera que, pô, transgiada nas bases e tal, sei lá, diamante, platina, ouro e tal, é muito difícil fazer uma crítica construtiva que vá realmente mudar o jogo do cara, sabe? Você pode dar umas visões de mecânica, de campeão e tal, sugestão de campeão, mas assim, falar sobre o jogo em si, em relação a macro, o instrumento de mapa é muito difícil. Aí o Desumilde falou que quem não é competitivo não entende LoL. Tru da tru. Ah, tipo assim, infelizmente é a realidade. É tipo assim, sei lá, vamos fazer uma relação aqui. Por exemplo, as pessoas não têm acesso à escola. Elas não têm conhecimento. O LoL é meio que a mesma coisa. O cara não tem acesso competitivo, ele não tem conhecimento, entendeu? Cara, eu tô falando, é real, é real. Pergunta do Murilo, Zentner. Se vocês fossem um efeito sonoro, qual seria um e por quê? Nossa, eu vi essa pergunta... Se vocês fossem um efeito sonoro, qual seria um e por quê? Um efeito sonoro? É. Mano, acho que seria o drone de uma eletrônica. Isso vai ser um pouquinho, assim, um pouquinho. Nho, nho, nho. É, não. Cara, vamos, eu sou o drone de uma eletrônica, eu não me engano. Mano, é um efeito sonoro? Eu acho que um assobia. Ah, assobia é legal. Não, não vale copiar do amigo. É, barulhinho de mosquito. Ah, tá bom. Foi o primeiro que veio na minha cabeça, não sei também. Cara, não, não é assim, o barulhinho da água caindo do chuveiro, meu Deus da burra. Eu acho. de uma cachoeira, de uma cachoeira da chuva caindo eu não sei não ué, é um infecção nobre, o que você vai falar? não tem o que falar, não tem ué, você não tem uma ideia não? não, o barulho da kunai voando nenhum barulho de cachoeira, é uma boa pergunta então fala o seu também estou pensando, estou pensando um infecção nobre que te identifica tem que pensar em coisas dessas o motor do avião nossa, muito verdade eu queria muito colocar de despertador mas eu não acho o hino da França não, eu falei a bebida que ainda não copa aí você me confessou o que você disse e eu só falei tá bom por mais perguntas como essas nos próximos bem respondes por favor então esse foi o bem responde de hoje como sempre mandem suas perguntas pro nosso grupo do facebook somos todos bem, não esqueça de deixar seu like de compartilhar e se você ainda não se inscreveu no nosso canal faça isso por favor quem sabe a gente consegue um ícone no nosso canal no Youtube no LoL também né? então a gente se vê na próxima semana e aí e aí e aí e aí e aí e aí